O YouTube tem muitos personagens que tão sempre por aí, sempre aparecem, e alguns são bem positivos, engraçados, né, e a gente também tem o Hulk BR. De repente já vai fazer uns 3 anos que eu fiz o meu primeiro vídeo sobre o Hulk, mas cada vez acontece uma coisa diferente ali e ele consegue chegar em um novo nível. Eu confesso que eu ia fazer um outro vídeo sobre o Hulk BR, até mesmo dando um exposed nele. Acontece que várias pessoas entraram em contato comigo falando que supostamente, vamos usar essa palavra aí, supostamente porque vocês já vão entender, Essas pessoas aí levaram o golpe do Hulk, mas isso aí vai ficar um pouquinho pra depois, até porque vocês sabiam que o Hulk BR anda processando YouTubers que falam sobre ele? Há um tempão atrás eu acho que ele já tinha ameaçado o White e o Lai no lado central, mas agora na verdade ele processou um YouTuber que meio que não tinha nada a ver com a história. Um processo de 52 mil reais que caso o Hulk vencesse, o YouTuber seria obrigado a pagar. Imagina só, mano, 52 conto. Antes a gente entrar mais a fundo nessa história, esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pela Blaze. Lembrando que é só pra maiores de idade, também não é investimento, tá bom? São jogos pra te entrar e se divertir, e é isso que tu tem que fazer. Aqui dentro tem vários jogos, na verdade tem centenas que tu pode escolher pra jogar, mas também tem os originais que são mais divertidos, na minha opinião, porque eles são únicos aqui da Blaze. Tu pode escolher o Crash, que é de gráfico, ou o Mines, que é de bombas. O Tower, que é bem da hora também, mas hoje eu vou jogar uma novidade que é o Coin Flip. É o famoso jogo de jogar a moeda pra cima. A gente escolhe uma cor e coloca o valor que a gente vai jogar. E se a gente colocar várias moedas, a multiplicação é claro, é maior. Eu joguei com o multiplicador ali no 3,76, ou seja, com duas moedas. Eu coloquei logo da cara 500 contas, porque eu queria jogar alto e multiplicar grande. No primeiro eu já consegui multiplicar porque caiu no dourado, então me dei super bem. Então eu pensei que iria continuar assim. Joguei mais uma vez ali e deu vermelho. E mais uma vez e novo, mano, vermelho. Comecei a ficar com medo, sabe? Joguei mais uma vez e pronto. Deu green, mano, ganhei e multipliquei. Tô ganhando, sabe? Vou sair. Por que aquilo? Tu tem risco de perder, então joga com cuidado. Não é investimento, é diversão. Pra ficar mais tranquilo, usa meu código UTOPIA, porque tu vai ganhar vários benefícios. E pra depositar, cartão de crédito e piques entra na mesma hora e o melhor, olha só. Depositando por piques, o valor mínimo é só um real. Então com um pila, tu já pode jogar. Código UTOPIA, enfim. Detetive YouTuber. Sem dúvidas, eu acho que vocês conhecem ele. Já protagonizou várias histórias aqui dentro do YouTube, então ele fez um vídeo sobre o Hulk. Esse vídeo não tá mais no ar e vocês já vão entender o motivo. Mas eu acho que vocês devem ter assistido aquele vídeo que, diferente dos vídeos antigos assim, de exposed sobre o Hulk, não era algo em relação a thumbnails absurdas ou ele copiando, sabe? Roubando vídeos e fingindo que é seu. Que bagulho absurdo aquilo, mano. O detetive mostrou no vídeo que várias pessoas foram vítimas do Hulk. Mostrando conversas, sabe? Provas mesmo e desmascarando tudo. Que em vez de copiar canais dessa vez, agora ele tava fazendo uma tramóia enorme. E literalmente roubando canais no YouTube. Basicamente ele chegava em canais que estavam parados ou que muito tempo, sabe? Não estavam rendendo assim muito pro criador de conteúdo. E oferecia um valor pra esse criador ir pra alugar o canal. Ou até mesmo comprar. O esquema era muito simples. Ele dava uma entrada ali do aluguel como se fosse pra primeira semana. Pra testar, pra ver se ia dar certo. Então a vítima passava todos os dados ali do canal. E depois o cara simplesmente sumia com o canal, mano, e vendia. Ficava cheio de dinheiro e ia pessoas sem nem sequer ali com o dinheiro do aluguel. E ainda sabe sem o canal. Geralmente as pessoas que aceitam isso é realmente porque elas tão precisando, mano. A gente não tá falando de canais pequenos e sim com mais de 100 mil inscritos pra cima. E aquelas pessoas mesmo, elas fazendo isso, sabe? E sendo errado sim pelas diretrizes do YouTube. Elas precisavam de dinheiro, mano. E também não tava prejudicando ninguém. Diferente do Hulk, né? Que ia lá, mano. E simplesmente acabava com o resto da esperança que elas tinham. Cara, não tá fácil pra mim no momento. Você não tá agindo de má fé comigo não, né? Infelizmente, ele estava. Depois disso, o Hulk BR mandou uma mensagem. Amigo, eu vou pagar. Pode ficar tranquilo. Tô vendo uma forma de resolver. Se não resolver, irei tirar do meu bolso. Em relação a isso, não precisa se preocupar. Gostei de você. Quero você trabalhando comigo. Só me dá mais algumas horas pra eu ver o que eu posso fazer. Não sei mexer com cripto direito. Pra vocês terem ideia, o burracho chegou até mesmo a passar fome. Já que estava dependendo totalmente desse dinheiro que o Hulk BR prometeu pagar pra ele comprar a comida. Por sua dispensa estava totalmente vazia. Então tá bom. O tempo passou e depois desse vídeo aí do detetive, muitas pessoas fizeram um react e foram lá atrás do Hulk. Acontece que nesse meio tempo também o detetive youtuber perdeu o canal dele. Com certeza algumas pessoas comemoraram. E no início ninguém sabia porque o canal dele tinha sido deletado. Os dias foram passando, semanas também e nenhuma novidade. E é realmente um pesadelo algo assim acontecer, sabe? Tu ficar tanto tempo sem o teu sustento. O teu trabalho e também o amor ali que tu cresceu durante anos, sabe? O pior mesmo é não saber quando o teu canal vai voltar. Se tu vai ficar muito tempo sem, porque tu pode ter contas pra pagar ou aquilo, mano. Até mesmo se o teu canal vai voltar. E com isso chega mais um personagem nessa história pessoal, que é o Professor Dark. Muitas pessoas conhecem ele por conta do Laboratório Desaun, que é o canal de LOL. Mas ele também tem um canal de opinião. E eu gosto muito, sinceramente. Não tem como não gostar do Dark. E o Dark é amigo do Detetive. E ele teve uma ideia pra ajudar o Detetive enquanto o canal dele tava fora. Fazer uma vaquinha online pra que as pessoas se sensibilizassem e ajudassem ele. O que aconteceu foi que quando o Lion fez a postagem lá no YouTube, aliás, no Twitter, falando que o canal deles tinha sido hackeado, o Hulk BR, ele ficou se vangloriano, né? E falando, ah, tem que ser deletado mesmo, um monte de coisa assim. E falou que ele já tinha derrubado o canal do Detetive. Queria derrubar o canal do Utopia, no caso Toshi. E queria derrubar também o canal do... da Central. Olha, sinceramente, mano, eu fico muito triste com esse tipo de situação. Porque, tipo, eu fico imaginando o estresse, por exemplo, que o Toshi deve tá passando agora, pensando que o canal do Detetive foi deletado. Eu fico pensando no estresse que o próprio Detetive tá passando agora, né? Porque ele depende do canal pra sobreviver, ele fecha contratos e coisas do tipo. Como é que fica esses contratos agora que o canal dele foi deletado? E ele não recebeu nenhuma notificação do YouTube pra isso, sabe? Com o que o Dark não contaria, que ele seria processado pelo Hulk BR por conta disso. What the fuck, mano, eu sei. Calma, não faz sentido, né? Acontece que é aquilo, ninguém sabe quem que é o Detetive YouTube. O nome dele, onde ele mora, tá ligado? E, sinceramente, eu sou amigo do Detetive há anos. Cara, eu não faço ideia de qual que é o nome dele. Se eu já soube em algum momento, eu esqueci. Mas eu já vi o rosto dele, pelo menos. E logo, se nem os amigos do Detetive sabem alguma coisa sobre ele, obviamente, nem o Hulk BR sabia. Ele não tinha como processar o Detetive, assim, diretamente. Foi então que uma pessoa chegou no privado do Hulk e falou pro Hulk que certamente o Detetive YouTuber era o Professor Dark. Como assim? Não de forma literal, sabe? Mas acabaram botando na cabeça do Hulk que o Dark era o dono do canal do Detetive. O que, obviamente, qualquer pessoa com 0,01% do cérebro funcionando consegue ver que não faz muito sentido. O motivo do porquê pensaram isso é porque o Dark fez a vaquinha ali pro Detetive. Então eles fizeram essa associação, sabe? Se o Dark quer ajudar o Detetive, deve ser porque ele é o dono do canal Detetive YouTuber. Como assim? Foram eles, então, lá e doaram um centavo na vaquinha pelo Pix. Podendo ver alguns dados bancários ali do Dark. Assim, chegando nos dados dele possibilitando criar um processo contra o cara. Do nada, então, o Dark ali que tava ajudando um amigo fazendo uma vaquinha, pô! Foi processado e a pena seria, assim, 42 mil reais. Imagina só uma coisa dessa. Além disso, sabe? Não é de agora que o Dark anda com alguns problemas tanto físicos como também psicológicos. Isso cai no teu colo do nada, mano. Só porque tu tava ajudando um amigo tu tem que ser muito forte. Eu tenho todo o processo aqui, inclusive a sentença também que é o que o juiz decidiu. Lembrando que um processo nunca é barato pros dois lados, na verdade. E o Dark teve que contratar advogados e foi bem caro. Quem pagou e cobriu tudo foi o Detetive. Com o risco ainda de ser sentenciado ali aos 52 mil reais. E só a parte inicial do Hulk BR tem 38 páginas. Ação de indenização por danos morais. Lá tem as redes sociais do Detetive, também tem as redes sociais do Hulk. Várias minutagens do vídeo com coisas específicas ali que o Detetive falou. E também um monte de comentários do vídeo dele. Parabéns aí, pessoal, vocês aparecendo no processo do Hulk BR. Inclusive, até mesmo o meu nome aparece no processo porque no título de um vídeo lá dizia Utopia. Sinceramente, eu acho até mesmo que foi um processo bem feito. Como eu disse, são 38 páginas, sabe? Ele foi bem longe mesmo pra conseguir colocar um monte de coisa. Cabia então ao juiz definir. Mas também eu fico pensando se a justiça nossa é tão falha, sabe? Porque o Detetive tava expondo coisas que diante do que a gente sabe. Com o relato de várias vítimas e tudo mais, sabe? São coisas que parecem reais. O Hulk BR pegou um monte de canais mesmo e vendeu sem autorização dos donos. Falar isso na internet, será que é cometer um crime? Quem tem que ser processado é quem fala sobre ou quem cometeu o ato? E eu falei que cabia ao juiz definir, sabe? Caso o Hulk BR não fosse extremamente burro e tivesse processado a pessoa certa, coisa que não aconteceu. Não, o Dark não é o Detetive Youtuber nem dono do canal. O processo começou, se eu não me engano, no final do ano passado fazem mais de nove meses, mano. Olha só que tudo isso tá acontecendo. Todo esse desgaste psicológico e também monetário, sabe? Não é de agora. Certamente o Hulk também investiu um bom valor, sabe? Pra fazer esse processo, recorrer e tudo mais. E ele perdeu o processo porque ele fez coisas do Hulk BR, mano. Processou a pessoa errada que não tinha nada a ver, mano. Muito burro. É engraçado que eu e o Guinha um bom tempo atrás a gente foi lá em Calco Hulk porque ele queria dar o lado dele, sabe? Que ele tinha mudado e tal. E realmente ele mudou, né? Passou de uma pessoa que roubava vídeo e fazia também news horrorosas pra tudo isso aí. Ou seja, uma grande piada.